Tudo bem, galera? Hoje eu vou ensinar pra vocês uma coisa que eu aprendi num vídeo americano, tive que dar uma traduzida ali e tal, que é um silicone caseiro, de um jeitinho aí que ninguém tá... que ninguém... eu não achei no YouTube aqui no Brasil, não achei ninguém fazendo, tá? Mas é o jeito mais correto, até nesse vídeo que eu olhei nos Estados Unidos lá, o cara faz todos os tipos de silicone caseiro, até esses que vocês daqui a pouco já devem ter conhecido, mas o que ficou melhor é esse que eu vou... de todos os testes que foram feitos, esse que eu vou ensinar pra vocês aí é o que ficou melhor. Fica uma massa de modelar que vira um silicone, tá? Muito top! Mas assim, primeiro eu quero que vocês se inscrevam no meu canal, quem não é inscrito, clique em curtir o vídeo, porque esse vídeo aí é muito top, vai servir pra muita gente, e clique no sininho aí pra ficar por dentro dos outros vídeos que a gente colocar também, tá? E se tu gostar muito desse vídeo, compartilha com um amigo ou com uma amiga aí que faz alguma coisa com forma de silicone, pra ela aprender também e já dar uma força pro nosso canal, tá? E pra quem quiser aprender a fazer umas formas mais profissional, com produção assim mais industrial, tem o site aqui embaixo também do curso completo de como faz essas... todo tipo de forma pra gesso, pra resina, miniaturas em resina, peças pra mini jardim, tudo tem no site aí que eu vou deixar aí embaixo pra vocês. E esse material que eu vou usar pra fazer esse silicone caseiro, se vocês não estiverem em casa, vou deixar o link aqui no site, abaixo aqui eu vou deixar o link onde eu compro também, tá? Eu compro... é bem barato, até é mais barato do que eu comprar na cidade, eu pego aqui nesse linkzinho aí do site, eles entregam, às vezes, frete grátis, muito barato, tá? Vou deixar o link aí embaixo, link dos cursos e link do material também pra quem quiser, tá bom? Então, pessoal, o que a gente vai precisar? Silicone acético, tá? Esse aqui é um tubo grande que eu uso, tem que estar escrito acético, tá? Tem tubo pequeno também, que é aqueles tubinhos normal. Eu uso o tubo grande porque eu uso bastante silicone. Então, bota o silicone acético dentro de um potinho. A gente coloca aí dentro de um pote uma quantidade que a gente vai querer usar. E daí bota um pouco de farinha. Essa farinha é normal mesmo de fazer bolo. Pode ser essa farinha aqui, pode ser amido de milho também. Com essa farinha fica bem melhor, tá? Com essa farinha de bolo normal. Farinha de trigo, né? A gente vai mexer bem. Pode botar um pouco de pigmento pra dar cor também, tá? Esse pigmento de tinta. Vou botar umas gotinhas pra dar uma corzinha. Assim tá bom. E a gente vai mexer bem também. Esse palitinho que tá meio mole, eu vou pegar uma coisa mais dura pra mexer. Vou dar uma acelerada aí no vídeo pra não ficar tão comprido. Mexe, daí tira do pote. Pra gente poder deixar ele que nem uma massa. Ó, vamos mexendo ele como se fosse uma massa de bolo. Vocês vão ver que a forma vai ficar bem certinha. Eu vou fazer a forma de um buda, fazer a forma de um budinha, a forma de uma coroinha e de uma santinha. Botar mais um pouco de farinha que tá meio grudando. Bota mais um pouco de farinha, vai amassando. Vou dar uma acelerada no vídeo pra não ficar muito comprido. Vai ficar igual uma massinha de modelar. Tá? E você aí que não se inscreveu no meu canal, se inscreva e clica no sininho pra receber todos os vídeos que a gente coloca aí, tá? E quem quiser aprender a fazer forma de modo profissional, pode olhar no meu site aí abaixo do vídeo, na descrição. Ó, ficou que nem uma massa, né? Vamos fazer a forminha então. Ó. A gente vai colocando na peça. Ela copia bem certinho, tá? Fica muito forte. Afinal, vocês vão ver, eu vou injetar as pecinhas também. Vou fazer desse, vou fazer do buda agora. Esse aqui vou deixar separado, secando. Agora vamos fazer desse budinha aqui, ó. Ó. É muito fácil, tá pessoal? Não tem muito mistério. Depois eu vou botar, injetar um budinha na forma pra ver se ficou boa também. Vocês olham até o final que vocês vão ver. E como eu falei, quem quer fazer forma profissional mesmo, com silicone de verdade, de um jeito econômico, tem no meu site aí abaixo do vídeo, na descrição, o curso completo, tá? A gente ensina de um jeito que gasta 10 vezes menos silicone, então quase não se gasta silicone pra fazer a forma do jeito que a gente ensina, tá? A gente tem mais de 14 mil alunos já. E a gente dá toda ajuda pelo WhatsApp que precisar. Esse silicone aqui, que eu usei, quem quiser comprar, tem o link aí abaixo também do vídeo, na descrição, onde eu compro esse silicone bem baratinho, tá? Esse estubo grande. Aí no final do vídeo a gente vai injetar as pecinhas pra ver como é que ficou. De todos os silicones caseiros que eu já tentei fazer, esse foi o que ficou melhor, por isso que eu fiz o vídeo pra vocês, tá? É o que funcionou de verdade. Ó, essa peça aqui eu vou passar um creme de pele, porque eu não tinha passado ainda, tá? Tem que passar creme de pele nas peças, tá? Senão o silicone pode grudar no gesso. Esse creme de pele mesmo, qualquer um, mais barato que tiver. Ó, tirando o excesso, dou uma arrumadinha e vamos deixar secar agora. Eu, ficou mais ou menos umas duas horas pra secar esse silicone, pra eu poder injetar as peças. Agora a gente vai separar e deixar secar. Então, agora já se passaram umas duas horas que tava secando, ficou muito forte, ó. Olha só, ficou forte mesmo, muito forte. Silicone forte pra caramba. Então, agora a gente vai tirar e a gente vai injetar, né? Olha só, ficou certinho, ó. Ficou perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos tirar esse aqui também. Eu nem deixei... Acho que podia até deixar secar mais, mas já tá, pra mim, já, no meu ponto de vista, já tá bom. Tirar, olha, copiou certinho. Copiou bem certinho. Top, adorei. A minha curiosidade mesmo é nesse aqui, tá? Minha curiosidade total é nesse buda aqui, pra ver como é que vai ficar. Ele não vai sair assim, eu vou ter que fazer um cortezinho na forma. Ó, não sai, assim, não tem que fazer um corte. Pegar o estilete e cortar aqui atrás dele. Depois a gente bota uma borrachinha e fecha antes de injetar a peça nele. Tá saindo, tá saindo. E se inscreve aí que não se inscreveu. E curte o vídeo. Curte pra dizer que gostou, pra me dar uma força, né? Ó, copiou certinho, tá? Ficou perfeito. Copiou perfeitamente. Top, top, top. Merece uma curtida esse vídeo, porque ficou perfeito. Agora a gente vai fechar com uma borrachinha, esse aqui. E a gente vai injetar e vamos ver como é que vai ficar as pecinhas. Se copiou tudo certinho. A gente vai derramar gesso nele, né? Gesso, geralmente quem tá olhando esse vídeo já sabe fazer gesso, né? Pessoal, é gesso em pó e água, né? Vamos botar em todas as forminhas. E vamos esperar secar esse gesso aí pra ver como é que saiu. Então, já secou. Podia ter deixado secar um pouquinho mais também. Ah, ficou perfeito. Perfeito. Top 10. Mas a minha curiosidade mesmo ainda é no Buda, tá? Vamos tirar essa santinha. Não tá bem duro esse gesso ainda. Ele podia ter deixado ele endurecer um pouco mais, mas a gente fica curioso pra tirar logo, né? Tô muito curioso. Ó, saiu. Perfeito, 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 perfeito. Só lá em cima na cabecinha lá que faltou o crucifixo, porque não tava bem seco o gesso ainda. Mas eu vou dar uma cortadinha aqui na forma pra ficar mais fácil de sair. A minha curiosidade mesmo é nessa peça aqui, tá? Se essa peça ficar boa, olha, merece uma curtida mesmo esse vídeo. Vamos tirar ela aqui. Uau, uau, uau. Top. Perfeito. Perfeito, pessoal. Na verdade é uma forma pra quebrar galho, mas ficou perfeito. Quem quiser fazer forma profissional mesmo, olha aí o meu site aí embaixo do vídeo, né? Que tem o link do site. Aqui vocês vão ter o curso completo ali de formas de peças maiores, de resina, de gesso, de tudo ali a gente tem curso, tá? Até de vasos de vidro. E eu vou pedir pra vocês botar nos comentários aí o que mais vocês querem aprender, tá? Que tipo de material vocês querem aprender a fazer em casa aí que eu dou um jeito pra vocês.